No capítulo da lista de participantes não tem sido fácil a vida da organização e com inúmeras contrariedades. As mais recentes ausências são as de Rui Pinto, Filipe Freitas e Paulo Mendes. Rui Pinto devido a problemas físicos, uma lesão no húmero contraída no Rally da Calheta que tem vindo a se agravar e impedem o piloto de competir seguindo a recomendação médica. No caso de Filipe Freitas, o motor do Porsche 997 G3 teve mais consequências do que esperado o sobreaquecimento no Rally Município Santa Cruz Machico e depois de um teste efetuado ontem a equipa chegou à conclusão que o Porsche não está apto a competir neste Rally Vinho Madeira. Já Paulo Mendes fica de fora devido a trocas e atrasos na chegada de material para o carro que está em Espanha no preparador. Paulo Mendes revelou à RTP que até ao dia de ontem tudo fizeram para que fosse possível fazer o carro chegar à Madeira, mas sem sucesso. De Porsche vai competir Luís Cerrado com o 997 G3 da equipa das Vespas, mas com o novo navegador, Vítor Calado, é o copiloto com quem fará dupla. As viaturas chegam à região na próxima segunda-feira no Porto do Caniçal. Começou a contagem decrescente para a edição 56 do Rally Vinho Madeira.